Vamos continuar falando ainda sobre solidariedade. O motorista Antônio Valença, ele realiza há pelo menos três anos, pessoal, uma campanha que arrecada donativos para sertanejos de Sergipe. Este ano ele já iniciou a arrecadação e espera conseguir levar as doações até o dia 15 de abril. E ele pede ajuda para que pessoas possam doar o mínimo que seja, mas que já é de bom agrado, que já vai fazer a diferença na vida de muita gente que enfrenta dificuldade no interior do estado. A reportagem é do Leonardo Barreto, agora, aqui, na tela do PG Manhã. Apesar das chuvas que já têm caído no estado de Sergipe, a situação no sertão do estado ainda permanece crítica. A previsão do tempo é de que as coisas por lá só melhorem no segundo semestre, quando inicia o período chuvoso por lá. Até lá, o sertanejo precisa contar com o apoio de muita gente. Entre elas, o seu Antônio, que todos os anos realiza a campanha para levar água e donativos ao sertão do estado. Este ano ele já começou a campanha SOS Sertão, já tem aqui alguns litros de água, já tem alimentos, mas a nossa equipe está aqui porque o seu Antônio quer estender essa campanha, né? Quer mobilizar mais pessoas, hein, seu Antônio? Isso, é verdade. A gente que vê o sofrimento dos nossos irmãos do sertão, fica sensível com a dificuldade deles, mesmo que chegando a chuva agora, mas eles ainda vão sofrer um pouco porque eles precisam da terra. E daqui que eles vão preparar a terra para ter uma colheita, vai demorar bastante. Então, eu peço a ajuda das pessoas que sejam sensíveis com os nossos irmãos do sertão e nos ajudem, ajudem a amenizar o sofrimento desse povo do sertão, dos nossos irmãos do sertão. E a nossa campanha doiágua e alimentos para os nossos irmãos do sertão precisa de vocês, precisa de cada um de vocês, da solidariedade, da partilha. Nós estamos vivendo num tempo da quaresma, que significa partilha, que a gente tem que dividir o que nós temos com quem precisa. Então, eu peço que vocês sejam sensíveis e ajudem aos nossos irmãos do sertão. Esse é o apelo de alguém que se sensibilizou com as reportagens que mostram o sofrimento do sertanejo. E há pelo menos três anos, o seu Antônio faz esta campanha, mobiliza e já tem trazido o resultado. O senhor está lá, acompanha, vê a felicidade no rosto do sertanejo que recebe, que tem o privilégio de ter esses donativos em suas casas. Isso, é. A minha felicidade, a felicidade das pessoas que nos ajudam é ver o sorriso de cada um quando recebe as nossas doações, a nossa água, o nosso alimento. E a gente se sente muito feliz porque está ajudando aos nossos irmãos, está ajudando ao próximo. E eu quero dizer que a semana passada, eu passei três dias lá em Porto da Folha, fui conhecer alguns municípios e alguns me deixaram muito triste mesmo com a falta de alimento, com o sofrimento que as pessoas estão passando lá. Então, já estou me programando para daqui, no meados do próximo mês, a gente levar as nossas doações. Vou depender muito da sensibilidade das pessoas que nos ajudem para a gente levar o máximo que puder. Quem quiser doar, qual o contato do senhor para que essas pessoas possam entrar em contato, para que possam vir até aqui à casa do senhor ou fazer essa doação? Quem quiser nos ajudar, a gente mora aqui na Rua Distrito Federal, número 1642 ou 1634, fica vizinho aqui. Quem quiser nos ajudar, nos procure. Quem não puder trazer as doações, que você junte suas famílias, seus amigos, as pessoas do trabalho, juntem, podem ligarem para mim, que eu vou pegar onde tiver. O meu número é 999420970. Juntem, façam as suas... Juntem suas famílias, as pessoas, juntem nenhum local, e liguem para mim, que eu vou pegar, se não puderem trazer. E eu quero só dar um aviso, que a semana passada, quando eu estive em Porto da Folha, eu fiquei muito feliz, porque lá eu encontrei com um grupo que está fazendo um trabalho assim. Eles estão saindo de porta em porta, pedindo alimentos para ajudar o povo de lá mesmo. Vocês reparem o sofrimento que eles estão passando. O povo do sertão estão pedindo de casa em casa para ajudar a quem está precisando. Imagine nós aqui, da capital, o quanto não podemos ajudar a essas pessoas do sertão. Então, eu quero parabenizar amigos solidários de lá de Porto da Folha. Quero mandar um abraço a todos, que eu tive o prazer de conhecer, e achei muito lindo o trabalho deles. Muito obrigado pelas informações, Sr. Antônio. Está aí exemplos que nos sensibilizam e que nos estimulam. Então, você que pode ajudar ao sertanejo de alguma forma, entra em contato com o Sr. Antônio, pode entrar em contato também com a produção da TV Atalaia, e faz a tua doação. O sertanejo está precisando, tem gente aqui do seu lado, bem perto de você, precisando de ajuda. Do bairro Siqueira Campos, Leonardo Barreto. Você pode, inclusive, ligar para a produção do Balanço Geral Manhã, se quiser ajudar, 3226-2636, o telefone aqui da nossa produção, já aparece aí na sua telinha, 3226-2636. Agora mudamos...